Alô amigo ligado no Premier Futebol Clube, seja bem-vindo ao Campeonato Brasileiro 28ª rodada. Falamos ao vivo do estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi, em tarde e quase noite de Clássico Paulista. Mas sobretudo hoje Clássico Brasileiro está em jogo nesta partida, a liderança do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras lidera, o São Paulo ganhando o jogo, retoma a liderança, um clássico que vai trazer um grande público aqui em Morumbi, certamente mais de 50 mil pessoas, apesar do dia feio em São Paulo, muita garoa, tempo nublado o dia inteiro, você viu aí temperatura na faixa dos 16 graus nesse final de tarde, sensação térmica é até um pouco mais baixa, porque está muito úmido o tempo, desde ontem tem chovido e garoado muito aqui na cidade de São Paulo, mas mesmo assim, muita gente vem para ver esse jogo, que é uma daquelas muitas finais que o Campeonato de Pontos Corridos apresenta ao longo da sua temporada. Os dois times brigam diretamente pelo título e estão aí frente a frente neste final de tarde, além, é claro, de toda a rivalidade que envolve este grande clássico Noriega. Não é final de campeonato, esse jogo não decide o Campeonato Brasileiro, mas tem cara de final, né Noriega? É aquele jogo que todo mundo quer ver, porque ele pode mexer consideravelmente com a tabela do campeonato. É o jogo, né Noriega? Grande jogo. Boa tarde, Milton. Ele não é definitivo para as pretensões, qualquer resultado aqui não consagra e nem elimina tanto São Paulo quanto Palmeiras, mas pode sinalizar caminhos e mexer com o ânimo do time, dos torcedores. A bola vai rolar, a temperatura vai caindo, agora tem um ventinho aqui da tabela. Então, a bola está rolando, você está curtindo ao vivo, exclusivo aqui no Premier, o Campeonato Brasileiro do Futebol. O Palmeiras tem esse canteio para cobrar aqui com o Dudu. Levantamento do Dudu, bola na área, o desvio! Gol! Do Palmeiras! Gustavo Gomes de cabeça! Na marca dos 33 minutos do primeiro tempo, abre o placar do Morumbi! Na cobrança do Dudu, a bola vai passando e o Gustavo Gomes chega sem marcação por trás de todo mundo. Moisés toca para o Mike, de novo cruzamento na área, Deverson! GOOOOOOOL do Palmeiras! Deverson! 37 minutos do primeiro tempo! O Palmeiras amplia no Morumbi! Aí sai o cruzamento, Deverson vai estar sozinho lá na segunda trave, no cruzamento do Mike. E aí em posição legal, cabeceia no canto para fazer 2x0, Maurício Noriega! Muito ligado o time do Palmeiras, muito frio e calculista, né? E um show de horrores a defesa do São Paulo! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri